A viagem costuma ser rápida, confortável, mas põe medo em muita gente. Até pouco tempo atrás, viajar de avião era coisa de rico. Mas agora, com as passagens mais baratas e as facilidades de compra, essa opção já é uma realidade para todas as classes sociais. Pelo menos os preços estão deixando de assustar. Aos 38 anos, o taxista de São Paulo, Josenildo, tirou férias pela primeira vez e foi ver a mãe lá em Pernambuco. Trouxe fotos, lembranças das praias e além de matar a saudade da família, pela primeira vez viajou de avião. Eu precisava de ver minha veinha, estava com 13 anos quando eu via, 12, 13 anos quando eu via minha mãe. Eles fizeram até umas parcelinhas, né, foi muito fácil. Ele parcelou a passagem em quatro vezes no cartão de crédito e aprovou a experiência. Tem um cafezinho que toda hora está sendo oferecido, tem uns lanchinhos. O consumidor com renda mensal de dois a cinco salários mínimos está viajando mais. E as empresas de turismo estão adaptando os serviços para atender a demanda da classe D. 80% deles viajam pela primeira vez de avião. Esta agência de viagens online nasceu de olho nessa fatia emergente do mercado. E em um ano aumentou em quatro vezes as vendas de passagens aéreas e pacotes turísticos. Hoje uma viagem aérea para o Nordeste, por exemplo, a gente vende passagens aéreas até por 100 reais, podendo ser pago até 10 vezes sem juros. Enquanto se ele fosse de ônibus, por exemplo, ele pagaria 20% a mais do que esse valor em média. A empresa fez uma pesquisa com mais de 100 mil clientes. As viagens para a classe D representam 35% dos negócios. E o Recife é o destino mais procurado. O acesso à internet e as opções de parcelamento facilitam a realização dos desejos de quem só quer chegar rapidinho e com conforto.